O nosso tempo obcecado com o progresso e o crescimento, as pessoas estão mais concentradas no futuro, de tal modo que até se esquecem de viver o presente. Singularidade e novidade tornaram-se os critérios de qualidade, um desenho e arte. Será a novidade uma aspiração relevante, um critério de qualidade essencial. Será possível conceber um futuro sem o seu passado constitutivo. É a ideia de que a cidade é um organismo vivo e é um organismo de suporte. É um pouco comum a ideia da arquitetura. A arquitetura é uma arte que nunca entrega nada acabado, é uma entrega sempre de possibilidade. E o interesse da arquitetura é exatamente essa ideia, a transformação, que é a nossa história, nós temos diversos exemplos, um dos mais normais é que é a história sempre do Convento, do Chico Hospital, do Chico Quartel, do Chico Hotel, e vai ser uma melhor estrutura. E a cidade, a cidade, o Convento, também é a cidade que é capaz de se adaptar sempre e responder sempre a um tempo de intenção. Hoje, quando nós falamos com investidores, ou quando falamos com empresas, ou quando falamos com estudantes interacionais, ou com investigadores, ou com artistas, existe uma frase que é um bocadinho que vai ecoando, pelo menos com quem, que tem responsabilidade de ser a Lisboa, porque eu acho que daqui para Lisboa, e estamos a falar de si, de grandes empresas, que podem escolher outros locais, e há uma sensação de que é o momento certo para estar na cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa, há qualquer coisa de especial nesta cidade, há qualquer coisa de singular, há qualquer coisa de único nesta cidade de Lisboa, e eu acho que este é um momento para lá estar. A cidade de Lisboa começou a construir, há poucos anos esta parte, uma história completamente nova, que não fazia parte, ou melhor, há muitos séculos que não fazia parte da sua narrativa. E essa história é uma história que tem um conjunto de adjetivos que, obviamente, começaram um bocadinho no poder de atração da história, mas que vive muito de uma narrativa que abre para a capacidade dela ser um espaço muito inovador, um espaço muito centrado na criatividade, um espaço muito centrado no talento, na atração pelo talento, e que se combina com uma outra coisa que a cidade já tinha, que era a sua identidade, a sua cultura, a sua história. Mas há qualquer coisa que está a transformar a cidade. E o transformar a cidade, que é este processo de transformação da cidade, está a ser muito violento. E a cidade está-se a transformar num ímã global, para um conjunto de entidades, de atores, e está-se a transformar numa cidade que começa a sofrer, e vai continuar a sofrer, isso porque o Rio de Janeiro vai continuar a sofrer de uma forma cada vez mais intensa, torres de crescimento. Se ela quiser ser global, quiser continuar a crescer, quiser não ter apenas visitantes, quiser ter empresas, se quiser ter novas empresas que se chamam startups, algumas delas que nascem na cidade e se formam globais, se quiser ter os melhores talentos, se quiser ter os melhores investigadores, se quiser estar na vanguarda, que é uma outra área que depois estivéssemos ter, que é estar na vanguarda, na encruzilhada, dentro do que vai ser o futuro. O futuro num conjunto de áreas, não apenas tecnológicas, mas também tecnológicas. Num mundo que está cada vez mais a andar e a acelerar, e a acelerar de levar-se mais complexo. E se a cidade de Lisboa não estiver na vanguarda, e quiser mostrar-se e tornar-se visível, e não se esconder, que eu acho que a cidade não se pode esconder, perante os desafios, eu acho que vai qualquer coisa muito especial que vou ter nesta cidade. Eu acho que o grande desafio vai ser continuar a sermos uma cidade que vai fazer uma coisa especial na Europa e no mundo, que vai ter as pessoas que vão construir o futuro da nossa economia, da sociedade, das artes, que vai estar na inclusividade do futuro e lidar com os grandes desafios. Eu acho que é assim que vai ser a grande questão, desde a habitação, à questão da pobreza, à questão da inclusão, à questão da desigualdade, à questão do alojamento, à questão... Quer dizer, eu acho que vai ser um bocadinho isto, numa cidade que é uma coisa única em termos do mais difícil que é de abertura. Eu acho que há uma coisa que é um traço de água desta cidade, do país, que é uma grande abertura e uma multiculturalidade que eu acho que é das coisas que as pessoas mais sentem de especial quanto ao Nacional de Lisboa. Há outras cidades assim, mas a cidade de Lisboa é uma coisa única nesse aspecto. porque as cidades são muito invisíveis. Não é apenas as do Italo Calvino. Todas as cidades são invisíveis. E Lisboa é um lugar de múltiplas invisibilidades. O filme do Sérgio Trefou, o Lisboetas, é claro que trata a questão da imigração, presença no caso da vaga de ucranianos que chegou a Lisboa no início deste século XXI. Mas a verdade é que essa invisibilidade persiste e a cidade resiste ao nosso olhar. A abordagem que nós possamos fazer da cidade dificilmente é unitária. Basta irmos aos pontos altos da cidade que são completamente diferentes. Não há apenas uma Lisboa, há múltiplas Lisboas. E a grande pergunta é que olhar é que é capaz de perceber a história, o tecido, as relações, a vida das mulheres e dos homens que está aqui a acontecer na cidade? Como é que nós podemos enxergar este real que está tão perto de nós, que nós próprios habitamos, mas que de facto resiste ao nosso olhar? E de facto a cidade de Lisboa é uma cidade que tem um déficit de contemplação. Eu penso que conversamos pouco sobre Lisboa, que olhamos pouco, que a vemos pouco, que somos capazes de perfurar ainda pouco as múltiplas invisibilidades que estão presentes nesta cidade, que é um corpo tão diferente, é um corpo tão diverso. Na sua identidade, Lisboa é uma cidade periférica. E vai ser sempre uma cidade periférica. Em relação à Europa, por causa deste extremo onde a terra acaba e o mar cresce, nós nunca nos vamos liberar de ser um ponto periférico. E é importante tomarmos consciência disso. E mesmo o eixo atlântico é um eixo que de certa forma nos põe no lugar, porque quando nos comparamos com o Brasil, ou com as megalópolis do Brasil, ou quando nos confrontamos com a África, isso dá também a dimensão de um país pequeno, de uma cidade que é uma área metropolitana à nossa dimensão grande, mas que ainda assim, comparada com a realidade do mundo urbano contemporâneo, é uma realidade pequena. Mas o turismo implica sempre um pacto. Um pacto. E o que eu sinto neste momento, vendo a cidade crescer, é que esse pacto é sobretudo de natureza económica e securitária. É assim, nós não queremos que esta terra continue a ser um cantinho pacífico, e vigiamos, esperemos que o CEF esteja a vigiar por isso, mas é sobretudo um pacto económico de desenvolvimento, e de facto isso sente-se nas artérias da cidade o crescimento, nas possibilidades que surgem. Mas esse pacto económico é muito pobre. É muito pobre. E é verdade, é que se não encararmos o turismo de outra forma, se não ensaiarmos novas possibilidades de encontro, o turismo acaba por ser também uma prática predatória. E por isso, Lisboa tinha a responsabilidade de viver este momento, e eu penso que de uma forma muito mais criativa. Não ficar na dependência, porque é uma chuva de euros que cai sobre a cidade, e é muito bem-fazeja, mas encontrarmos aqui formas de transformar este pacto de hospitalidade, também num encontro humano, num encontro cultural, usando práticas mais de conhecimento, de colaboração, de participação, olhando o turista talvez de uma outra forma. Penso que este momento é um momento muito importante da cidade. Era importante que ele fosse, de facto, acompanhado por uma vivacidade do debate, do pensamento dos próprios cidadãos. Não é um momento, digamos, de medo ou de recessão, mas também, digamos, não é um momento de euforia. Porque é preciso também desconstruir a euforia fácil, e perceber que há aqui muitas questões que, ou de facto as pensamos, as agarramos, as conduzimos nós, ou, digamos, o destino de Lisboa é cada vez mais um destino, digamos, um destino condenado, porque o que está a acontecer com Lisboa já aconteceu com outras cidades na Europa, e a história é sempre um bocadinho semelhante. Porque, de facto, o turista é muito perdedor e aprecioso. E nós não podemos ser muito mais ambiciosos, no sentido da palavra. Fazemos coisas que sejam boas para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, e que gerem coisas boas. E não pode ser uma monocultura. E tem que ser, preferencialmente, uma coisa orgânica. O nosso ecoss... Eu olho para um ecossistema entre uma cidade de Lisboa como uma espécie de solferta. Qualquer coisa que a gente põe em cima daquele sol, uma pessoa, um jovem cientista, um jovem investigador, um jovem empreendedor, a probabilidade que ele tem, para já não sentir sozinho, que é o que acontecia há 63, e de ser capaz de dar o melhor, e de ter o melhor, é uma coisa que não tem preço. E isso é uma coisa que foi feita à nossa maneira. Corremos o risco de darmos uma cidade que tem gente interessantíssima, mas não tem os nossos. E eu não vejo nessa cidade, uma cidade com um interesse futurânico, não é? Quando nós nos passeamos em Veneza, e vamos citando a quantidade de atores, ou de pessoas famosas, que não vivem lá. Esta é a casa do Luteala. Vai lá uma vez por ano, não é? Esta é a casa do Luteala. E de gente que não vive lá. Esta não é uma cidade. pode ser um belo cidade, mas não é uma cidade. Uma cidade é essa ideia de que as pessoas têm esse grau de... esse grau de relação, de atenção, porque... é um recurso comunitário. E porque a cidade é esse grande lugar público. A Lisboa está a estudar a implementação de uma rede de BRTs. E, portanto, já está até desenhada. E, portanto, está-se, neste momento, a avaliar quais são as prioridades e como é que elas deverão ser implementadas. Mas, portanto, há aqui várias vertentes onde podem ser reforçadas em termos de modalidade, dignadamente melhorando os pontos de interface, facilitando os transbordos, reforçando a integração tarifária, que hoje, na área interpretada de Lisboa, ainda temos demasiado tipos de transporte e é sempre numa lógica modal e não numa lógica intermodal. há um reforço, também, da bilhética integrada. Ou seja, eu, através de um... poder comprar um título de transporte de uma forma muito mais friendly, digamos, fácil do que aquilo que existe. E, depois, também a informação ao público, que é uma outra dimensão onde há muito caminho a fazer. E, portanto, as pessoas, quando nós procuramos passar do universo do transporte individual para o transporte público, estamos completamente perdidos, muitas vezes, porque não sabemos qual é a oferta que existe. E é evidente que houve, toda a gente reconhece isso, um enorme desinvestimento, primeiro, no sistema de transporte público, quer na... por questões que têm a ver com... Sim, agora não vamos agora... Não, que têm a ver com o equilíbrio das contas de operação. Ou seja, foi determinado, em determinado período, designadamente, quando fomos intervencionados... Exato. pela outra época, que teria que haver um equilíbrio nos custos de operação do sistema de transporte. E, portanto, fez-se duas coisas que vão no mesmo sentido. Primeiro, aumentou-se muito os preços dos bilhetes e depois diminuíram-se muito as frequências dos... e, portanto, houve uma perda muito significativa de passageiros em transportes urbanos. E, provavelmente, também em transportes suburbanos. Aquilo que se procura é que, aquilo que nós chamamos os beneficiários indiretos do transporte público, que é, justamente, o transporte individual ou outros modos suaves. Ou seja, quanto maior transporte público houver, mais facilmente as pessoas andam no seu transporte individual. E, portanto, aquilo que se procura é que os beneficiários indiretos do transporte público, que são aqueles que utilizam o veículo privado, possam subsidiar o transporte público. Como? Através das receitas, por exemplo, das portagens, possam ir para subsidiar o transporte público. As receitas do estacionamento possam subsidiar o transporte público. As receitas do IMI, que já está previsto na lei, uma parte do IMI, porque uma pessoa, quando tem um metro à porta de casa, o valor da sua imóvel aumenta imediatamente. Portanto, uma parte da receita do IMI que é gerada pela melhoria do transporte público, seja para financiar o transporte público, e assim equilibrar também as receitas do transporte público. Eu acho que é importante percebermos, o Vasco há pouco mencionou, em Paris o bilhete que nós pagamos, a tarifa que nós pagamos, só cobre 50% da operação do transporte público. É importante nós percebermos que, que eu saiba, ainda não há sistema de transportes públicos no mundo, que não seja necessitário. Mas, isso é um custo que o Estado deve assumir, porque, na verdade, está a previdenciar um serviço que, pelo menos em Portugal, é um serviço que está garantido na Constituição portuguesa, que é as pessoas terem acesso, terem comunidade pelo país. E, por isso, não pode ser visto como um prejuízo, é um investimento, é um custo que existe, mas é um investimento que o Estado faz. Claro. Por exemplo, um metropolitano transporta 45 mil pessoas por hora, um autocarro transporta 8 mil. E, portanto, entre o autocarro e o metropolitano, há vários modos com diferentes capacidades. Aquilo que se procura fazer é adaptar a oferta à procura que existe. E, por outro lado, temos que perceber que um quilómetro de metropolitano em Lisboa custa de 70 milhões de euros. E, portanto, é uma coisa... E um coador BRT, se calhar, custa 15 milhões. Portanto, são coisas muito... São escalas completamente diferentes. Portanto, aquilo que se está a procurar fazer é não... Enfim, aquilo que eu estava a dizer é adaptar a oferta do transporte público à procura. Portanto, existe uma rede da mesma forma que para a rodovia do transporte individual existem, se calhar, as autostradas, depois existem os IPs, depois existem as vias principais das... os diferentes níveis até chegar à rua de bairro. No sistema de transporte público, aquilo que se procura fazer é também existir uma espinha dorsal. ou os modos de grande capacidade, que é o comboio, basicamente os ferroviários, comboio ou metropolitano, depois passar para um nível inferior que são os tais BRTs, que não existem em Lisboa e que... Mas têm que ser pensados à escala metropolitana, porque, mais uma vez, nós não podemos pensar o sistema de transportes com limites administrativos, porque não faz sentido nenhum. E, portanto, tem que haver uma articulação com os diferentes municípios envolventes de Lisboa e depois passar para o serviço da Carris ao nível da cidade e depois um serviço da Carris ao nível dos bairros, que está também a ser pensado pelas juntas de freguesia, que agora têm uma outra autonomia para desenvolver serviços e isso também está a ser criado. E, portanto, a ideia é passar de um nível muito elevado até um nível mais baixo de serviço de transporte público. Se nós formos ver hoje a matriz energética do Lisboa, hoje ou há, nos últimos 20 anos, o transporte individual, ou, por outra, os transportes, consomem metade da energia, consomem metade da energia desta cidade. Ou seja, a metade é a eletricidade para os alojamentos, digamos assim, a outra metade é a energia para os transportes. Portanto, transporte individual, transporte coletivo, etc. E isto tem que mudar. Não é possível nós termos uma cidade e, portanto, a metade da energia é consumida pelos transportes. São questões que têm que mudar. E há políticas. A Câmara desenvolveu há uns anos um projeto muito engraçado, que se chamava o Pedibus. O Pedibus era um processo em que os pais se organizavam com as escolas para as crianças mais pequeninas. Portanto, ia um funcionário da escola acompanhado de um pai voluntário e fazia aquilo que era uma espécie de um comboio de peões, de miúdos, que eram acompanhados e, portanto, havia... A Câmara também tem um papel porque provavelmente conhece uma pessoa que tem esse esquema montado na zona do Parque das Nações para bicicletas. Ou seja, ele organizou-se com um grupo de pais e eles têm um percurso para onde passam, vão sempre alguns adultos a acompanhar... Uma semana é um pai, outra semana é outro... 4 ou 5 anos... E, portanto, vão os miúdos de 4 ou 5 anos. O percurso é como se fosse um percurso de autocarro, porque é sempre o mesmo. Passam em determinadas paragens, apanham os miúdos e fazem um percurso desde uma origem até à escola e depois da escola até aos diferentes locais. Portanto, há formas muito engenhosas de evitar porque, a partir do momento que nós tiramos o nosso carro da garagem ou do lugar que nos custa sempre encontrar, a partir daí depois deslocamos e nós somos muito bimodais. Ou não andamos nada de carro ou então só fazemos tudo de carro. A minha perspectiva é sempre como turista, não o sendo, mas que também faço turismo em Lisboa, como muitos lisboetas fazem, se não o fazem deveriam fazer. Esta coisa de calçarmos as sapatilhas e visitarmos a cidade enquanto turista é determinante para sabermos saborear a cidade, mas também compreender os problemas da cidade que é de todos os portugueses. Se uma das questões que coloca-se, se nós somos uma cidade que poderá ser mais perto ou não, eu creio que ela tem um ecossistema muito próprio. Somos, de certeza, uma cidade da moda, uma cidade que é falada em todos os meios de comunicação e que neste momento está a usufruir de um bom charme mundial. Portanto, nós de facto somos falados. E somos falados pelas melhores razões, porque somos a Startup City, porque somos uma cidade de criatividade. Eu gostaria de pensar que nós estaremos muito mais próximos do caso de Alcinto, sem dúvida. Até porque a cidade de Lisboa, acima de tudo, os lisboetas, enquanto agentes promotores de inovação social e de um empreendedorismo diferenciador. Um empreendedorismo que está atento a quem visita, mas também está atento aos seus habitantes. Eu acho que nós estamos, de facto, num caminho certo. Haverá muitas coisas a fazer, mas a proximidade que os decisores, neste caso, por exemplo, vou falar aqui um bocadinho de trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia de São Domingos-Bemfica, em relação ao tecido empreendedor do território de São Domingos-Bemfica. Começou pela criação de um gabinete chamado CRI, o Centro de Recursos e Inovação e Empreendedorismo. E este projeto visava satisfazer as necessidades das pessoas que queriam o seu autoemprego, que queriam desenvolver um outro projeto de vida, porque é algo que é muito real. Nós portugueses chegamos aqui aos 40 anos, muitos, e temos esta crise de queremos ser felizes. Se a pessoa não está feliz, quer mudar de vida. E o empreendedorismo tem de contemplar estes empreendedores. E esta nova vaga de empreendedorismo tem aberto estas portas à felicidade no que nós queremos fazer. E a cidade de Lisboa, eu acho que é determinante, tem tido um papel determinante, tem permitido, através de diferentes ferramentas, possibilitar esta mudança de rumo, mudança de perspectiva. Acho que a cidade de Lisboa, este é o desafio, manter a melhor performance possível. E isto é uma responsabilidade de todos. É uma responsabilidade de fazermos com que Lisboa não desapareça do mapa. Há muito esta coisa, daqui a uns anos já não estamos na moda. Não me parece. Acho que tivermos a mesma qualidade e a mesma paixão, nós somos muito mais do que o futebol e fático. Somos pessoas de paixão, nós precisamos fazer coisas giras e diferentes. Parece-me que a cidade de Lisboa se vai sempre posicionar como uma cidade diferente das estantes cidades europeias. Somos uma cidade segura e onde a capital do país, de facto, está a ser reconhecida pelas boas práticas e em muitos países, as capitais dos países não são reconhecidas pelas boas práticas. Nós, aqui de isto, é necessário para que tenhamos uma cidade evolutiva e, acima de tudo, podemos trabalhar uma coisa que acho que é muito querida. A cidade de Lisboa tem trabalhado muitíssimo bem, que é a inclusão. Nós somos uma cidade que inclui as pessoas. Ser portuguesa ou Lisboa é um património único. Eu diria mesmo, há logo uma riqueza à partida que é muito superior a El Cinco e por várias razões. Para quem não sabe, El Cinco tem um inverno muito difícil, onde nunca se deu sol. É difícil. Agora, em termos de organização e aí tentar ser muito melhor e copiar e melhorar, eu acho que isso é que é difícil, mas é isso que nós vamos tentar, é isso que nós vamos optar. A mobilidade elétrica, a inovação. Fazer inovação, eu acho, aliás, eu tenho um centro de inovação, fui das primeiras empresas em Portugal a fazer um centro de inovação, no papel, onde trabalham bastantes engenheiros, sempre a fazer coisas novas, que ele é deficitário, nunca deu lucro, mas há lá projetos muito interessantes. É como andar alegremente a enganar constantemente a pensar que não pode funcionar. Mas inovação é quando se põe no mercado, quando se vende. Hoje em dia há uma ideia errada sobre inovação. E onde é que eu quero chegar? É muito difícil para Lisboa ser das melhores na inovação. Mas Lisboa pode ser a melhor na inovação sustentável, que é talvez o próximo grande paradigma de toda a inovação, é na parte da sustentabilidade. E Lisboa, de facto, foi das primeiras cidades na Europa com um projeto único. E não só Lisboa, Portugal foi dos primeiros países do mundo a andar quatro dias seguidos em energias renováveis. Como a Carla falou que era um dos quinto mil mais seguros. Nós, de facto, somos o terceiro. Em primeiro está uma ilha que é a Nova Zelândia, em segundo está uma ilha que é a Islândia. Portanto, Portugal, para mim, é o sítio mais seguro do mundo. Deve-se a enormes fatores. Eu acho que se deve acima de tudo a esse património que Lisboa tem e do que se passou no passado. Ser dos primeiros países, embora comecei em Lisboa, a abolir a pena de morte, a abolir a escravatura, o primeiro. Isso é um património inegolável que muitos dos países e das cidades do mundo gostavam de ter esse património. E eu acho que temos que fazer o clique da mudança para a inovação sustentável. Essa é a grande diferença e é aí que podemos liderar. Eu hoje considero que somos muito melhores que Helsínquia. Infelizmente, não nos rankings, não é? Mas considero muito melhor esta luz de prata que nós temos aqui. Acho que temos no nosso género, fala-se muito disto, mas acho que sim. Os descobrimentos, tudo isso. Somos uma cidade aberta ao mundo e das coisas que agora o último título ganhamos foi uma cidade mais hospitaleira, não é? Acho que é o último título que nós temos. Mas essa questão da hospitalidade é bastante importante e esta abertura ao mundo é importante para a inovação. Apesar de tudo, nós que tínhamos isso no nosso DNA, acho que perdemos um bocadinho. E o que está a acontecer hoje em dia é o contrário, é o que ganha nisto. É uma cidade que está a ficar mais preocupada. O fato de haver muita gente para Portugal... Tivemos um bocado de sorte porque aconteceu uma crise que foi mal para muita gente, porque, portanto, muitas cidades, o mata de coisas correram mal em muitos e dos ao mesmo tempo, porque isso fez com que Portugal também tivesse alguma sorte, não é? Desde o norte da África, até os Estados Unidos, até o próprio país na Europa, até o próprio Esco, a França, tudo o que é visto. Mata de coisas aconteceram mal no mundo, em Egipto, no Meio Oriente. Portanto, houve ali, mata de coisinhas. Fez com que aquilo que passou por Portugal nos últimos anos foi o turismo. Mas também houve a resiliência durante o momento de crise. Por exemplo, com a BTI, criámos a BTI exatamente desde 2009, um momento de crise. E as pessoas que estavam cá, acho que houve uma resiliência grande de acreditar que havia esta visão. Lisboa pode ser uma cidade muito mais aberta, é preciso é conseguir começar a atrair pessoas. E o que eu acho, também, por parte da Câmara, de algumas pessoas da cidade foi, vamos fazer. Vamos fazer coisas, experimentar. E esta cidade, esta lógica de uma cidade de experimentação, mesmo não havendo recursos, não havíamos recursos, houve uma vontade de experimentar coisas. E, às vezes, é preciso ir experimentando para ver se as coisas funcionam ou não. E, quando há bocado, quais são os modelos que fazem mais sentido, se é um Detroit, uma coisa mais planificada, ou assim que é uma economia muito mais orgânica, sendo que, obviamente, a Finlândia também tem como uma questão da Nokia, e muitas outras coisas. Eu acho que é um misto, não é? Acho que há certas áreas que nós podemos puxar. Portugal é a indústria. Lisboa é a indústria, é o turismo principal, mas há muitas coisas que nós podemos chamá-la de ser uma cidade de teste e de experimentação no mundo, como a mobilidade, a energia, a cenária das fintechs, na área da economia circular, de sustentável. Há imensas áreas que nós temos que jogar, nos portos, em relação com o mar. Se pensamos que a cidade de Lisboa não é Lisboa, é uma grande Lisboa, hoje em dia já se pensa as cidades a maior e tal distância, portanto, Lisboa pode dizer que vai desde Sines até Évora, o que é que se pode fazer neste território e pensar Lisboa de uma forma mais mágora. Aí temos algumas indústrias, mas temos um turismo completamente diferente. E aí eu acho que é preciso tirar uma aposta em alguns projetos mais estratégicos, e o Governo e as grandes empresas são importantes, e os fundos estruturais são importantes, e outras coisas mais orgânicas que aí é preciso dar liberdade e não complicar muito. Acho que ainda há alguma problema, mas tem feito um grande esforço. E é preciso, para as cidades que se viverem, é preciso muita diversidade e muita diversidade, que dá espaço às pessoas para serem promotores. Nós, cada um, estamos sendo promotores. E hoje em dia temos conseguido atrair para cá alguma densidade de pessoas e alguma diversidade. E isso fez com que houve uma mudança cultural bastante grande. Hoje em dia, com o ser-se empreendedor, era uma coisa um bocado arriscada, hoje em dia com esta diversidade toda, e com a crise e com a falência de algumas grandes empresas, ser-se empreendedor ou arregar novos projetos e pensar de uma forma global é uma coisa muito mais bem vista. E isso é importante, é um ativo que tem de se alavancar. O que devemos pensar, em termos, estamos falando de crise de identidade, é que tipo de... O que é que nós queremos criar? O Portugal tem pouca atenção à marca, tem pouca cultura de produto. E o que é preciso é termos esta cultura de produto em que a experiência tem de ser incrível. Tudo que nós fizemos tem de ser incrível. E, portanto, eu diria que nós não podemos competir em certos negócios e temos de fazer coisas bem feitas. A cidade em si tem de ser uma experiência bonita. Tem de ser uma lógica de inovação territorial bastante boa. Aquilo que também, muitas das coisas que nós podemos fazer em termos de economia, em termos de negócios, tem de ser também uma cultura forte de produto e ir muito mais pela qualidade e pela experiência do que por coisas de quantidade. Depois, há aqui uma outra questão que é uma questão importante, que é como é que vamos pensar o futuro. E esta história do rejuvenescimento da cidade à custa do alojamento local, ou do grande investimento no turismo, para mim é altamente perturbadora. Porque o alojamento local não cria redes informais de apoio. Não cria vizinhança. Não cria espírito de território. Não cria espírito de cidadania. São pessoas que vêm e que vão. São lutas para a economia, são sim senhoras. Trazem um ar novo à cidade, são sim senhoras. Mas isso vai ter custos muito a curto e médio prazo. Vai ter custos porque há um desenraizamento, há um deslaçamento total. O alojamento local provoca, é quase um ácido sobre as relações de aliança que existem atualmente. Há algumas questões que vale a pena equacionar. Uma delas é que os dois maiores proprietários da cidade de Lisboa chamam-se Câmara Municipal de Santa Casa da Misericórdia. Portanto, a maior parte do imobiliário pertence a estas duas entidades. Portanto, é fácil, à partida, definirmos uma política de habitação-facilidade que tenha a preocupação de cotas, cotas de residentes. Depois, há uma outra questão. É porque não criar incentivos, nomeadamente fiscais, para as famílias que querem cohabitar juntas. Mais uma vez, esta ideia de que a questão do envelhecimento se envolve várias dimensões. Envolve a dimensão do ordenamento do território. Envolve a dimensão da educação. Envolve a dimensão da família. E, portanto, nós temos algumas coisas caricatas, como, por exemplo, uma legislação que apela a que as pessoas que não têm nada a ver com as suas idosas as possam acolher em sua casa através do mecanismo que se chama acolhimento familiar de idosos. E, em contrapartida, não temos nenhum incentivo fiscal para que os familiares coabitem com os seus próprios ascendentes. Acho que o problema na cidade, tal como é o problema do país, é a incompatibilidade dos ciclos políticos com a perspectiva do futuro com o país. E, portanto, os ciclos de mandato são incompatíveis com o pensamento construtivo para o futuro. E é isso que nós, enquanto cidadãos, temos de pensar seriamente. Se queremos continuar a contribuir para esta dualidade de tempos. O tempo do nosso futuro e o tempo do futuro político que estamos fazendo. Porque existe um problema. E esse problema é o facto de um em cada dez portugueses não conseguirem ter acesso aos medicamentos que são prescritos. Ou seja, um beneficiário deste programa é uma pessoa, como qualquer um de nós, que vai à farmácia com uma prescrição médica, com um cartão e que, como tantos outros cartões que nós temos hoje em dia, não é? De saúde, de subsistemas, ele acede ao medicamento de forma gratuita sem ter que se expor. E sem ter que se expor de cada vez que tem uma prescrição médica para aviar, não é? Para ir buscar os medicamentos. O que é que acontece aqui? Aquilo que é importante neste processo é, de facto, que as pessoas acedam ao medicamento, ao bem que precisam, mas não o façam com dignidade. Porque elas próprias já estão, pelo facto de serem pessoas carenciadas, já estão, de alguma forma, estigmatizadas. E aquilo que acontece nestas pessoas, nestes beneficiários, é que, e a grande maioria dos nossos beneficiários, são pessoas que teriam que optar, e que tinham que optar, entre comer ou comprar os seus medicamentos. Portanto, o facto de termos um envelhecimento ao nível da cidade de Lisboa, aquilo que era a nossa perspectiva quando iniciámos este projeto, é que aquilo que os nossos beneficiários seriam essencialmente idosos. Mas enganámos-nos redondamente. Enganámos-nos redondamente porque, de facto, os nossos beneficiários são, essencialmente, pessoas em idade adulta, em idade ativa, portanto, entre os 18 e os 64 anos, e com crianças. Portanto, cerca de 50% da nossa população de beneficiários são pessoas em idade ativa, são famílias, e 24,3% são crianças, são as crianças que estão nestas famílias. De uma forma muito simples. O insucesso escolar, hoje em dia, é bastante enorme, do que era há 10 anos e há 20 anos, mas ainda assim continuamos a ter problemas enormes. Nós temos, por exemplo, no segundo ano, aos 8 anos, há 10% das crianças que chumbam, porque no primeiro ano, na escolaridade, não conseguem entender a ler e escrever, e depois no segundo, não podem chumbar no primeiro, é proibir, e no segundo, estão a repetir o período do primeiro, portanto, chegam ao final do segundo, com notas positivas e chumbam, que é uma coisa que quero explicar às famílias, porque elas estão formalmente no segundo ano, têm notas positivas, porque estão a estudar as coisas do primeiro ano e chumbam. Depois temos o sétimo ano de escolaridade, aos 12 anos, 12, 13 anos, que têm 14% de insucesso escolar, fundamentalmente nas escolas públicas. Há bolsas resilientes de insucesso, de abandono escolar, de violência, e essas bolsas, de facto, também existem em Lisboa. E estão muito relacionadas com a questão do urbanismo e dos bairros. E, portanto, nós estamos a falar de uma realidade que é global, porque à medida que as cidades se abrem, e são cidades turísticas de nós, os chinenses dizem que nunca peças uma coisa com muita força, porque ela pode cair-te em cima com a intensidade que tu não podias ir. De facto, reparem, nós andámos aqui a falar de Portugal ser a Flórida da Europa. Há 20 anos que agora aconteceu. Portanto, aconteceu. Um. Dois. Falámos sempre da questão do turismo. Agora aconteceu. É verdade que o alojamento local, se eu quero um parênteses, de facto, tem efeitos policiais, mas também tem efeitos positivos. Não sei se frequentam a Almirante de Reis, por uma série de razões, eu passo muitas vezes na Almirante de Reis. A Almirante de Reis, aos dias de hoje, não tem nada a ver com a Almirante de Reis há 5 e há 10 anos. Hoje em dia, à noite, a pessoa passeia na Almirante de Reis, porque há turistas que buscar pessoas. Eu lembro que em 2015 estive em Veneza, em férias que os meus filhos fomos de carro, e alolámos uma casa no centro de Veneza, a um veneziano. E ele dizia, não, esta casa era a casa dos meus pais, que eu transformei porque os venezianos não têm dinheiro para viver em Veneza. É o caso extremo. Mas isso é o que acontece nas grandes cidades. Mas se Lisboa quer ser, temos Barcelona também, se Lisboa quer ser uma grande cidade, não há como escapar, em certa medida, a isso. No dia em que as escolas públicas, que é um dos problemas da educação em Portugal, forem menos homogéneas e forem mais distintivas do ponto de vista de projetos educativos, e esse é um trabalho que cabe, que pode ter uma dimensão, uma influência muito grande na parte do Estado, do Ministério da Educação, as pessoas começam a escolher as escolas não pela proximidade, porque é uma questão que agora, por causa das novas regras, voltou à base, mas pelo projeto educativo. Ou seja, do mesmo modo que em Setúbal há pessoas que atravessam a cidade para deixar os filhos de nadores vão sumo, na medida em que as escolas públicas em Lisboa, e quando eu digo em Lisboa, isto ainda aplica mais nos seguros, porque nos seguros nós temos mesmo guetos onde há escolas que são demasiado homogéneas, há um estudo que diz que quando a cultura da escola, 60%, a partir de 60% mais ou menos, dos alunos têm a mesma cultura, essa é a cultura dominante. Portanto, se a cultura dominante de imigração ou de outro tipo, nomeadamente de etnias, não valoriza a educação, não há como os professores conseguirem ter sucesso. E, portanto, os professores não conseguem, resignam-se, o único instrumento que têm é o sumo, portanto, taxas elevadas de insucesso escolar, insucesso escolar é uma dor escolar, a desqualificação, depois ficarão com o rendimento mundial na inserção a vida toda. A questão da qualidade da rede pública de escolas, das instalações e da diferenciação dos projetos educativos é, claramente, uma alavanca concreta de política local. E, portanto, eu diria que, a pensarmos a cidade, as questões da educação, e se quisermos, quando falo da educação, não é só da escolaridade pública, de facto, dos 0 aos 6, e aqui há um aspecto importante, é que, de facto, dos 3 aos 6, há cerca de 30% de crianças que estão em casa, que não estão na escola, e que têm a ver uma parte pequena, com razões económicas, mas uma parte maior, por razões de convicção. Esta ideia de que, até aos 6 anos, ou até aos 3 anos, pelo menos, é melhor estar na escola, que é a ideia que todos temos, é uma ideia que as neurociências negavam completamente. O nosso cérebro tem a maior capacidade de plasticidade na zona dos 2 anos e meio. Portanto, aos 2 anos e meio, a partir dos 2 anos, nós devemos estar a ser estimulados ao máximo, nomeadamente as dimensões linguísticas, para potenciarmos essa plasticidade que está ao máximo. Portanto, significa que, a partir dos 2 anos, as crianças devem estar na escola. E é esta questão dos 0 aos 6, a questão das infraestruturas, a parque escolar demonstrou que, de facto, uma boa escola pode, de facto, ter um efeito positivo do ponto de vista da heterogeneidade e do equilíbrio urbano da sua zona de influência, sendo que há aqui outra questão dos alojamentos locais. Os alojamentos locais tiveram aqui uma bolha fiscal. Porque eu acho que o tema, daqui a 10 anos, mudou. O setor hotelário reagiu, porque a rentabilidade vai baixar. Portanto, eu acho que muito desse alojamento, no futuro, vai voltar. Portanto, se houver, de facto, políticas ativas, até aceleramos isso. Mas, de facto, neste momento, as empresas têm mais problemas com colaboradores que têm necessidade de tempo para tratar pessoas ascendentes, designadamente pessoas em cuidados continuados e pessoas com demência, do que trabalhadores com problemas para tratar das crianças. Porque, por isso, simplesmente, adiam, adiam, até aos limites da idade fértil, até quando o relógio biológico já não anda, para poderem ter o primeiro filho. Eu diria que ainda mais um passo, que é a conciliação de trabalho e família, devia ser conciliação entre a vida pessoal e a vida laboral. Porque, mais uma vez, nas empresas, quem não tem filhos ou quem não tem pais é permanentemente prejudicado. É a última pessoa a escolher o turno de férias. É a última pessoa a poder usar. É a última pessoa a sair. É mesmo quem fecha a porta e apaga a luz. E, já agora, para dar nota, também temos que pensar em inovação e respostas inovadoras para as pessoas idosas. E a Penha de França está a fazer um projeto agora muito giro, que é da República. Está a fazer a sua primeira experiência. É uma República de idosos. Portanto, três idosos sozinhos vivem juntos e, portanto, partilham o espaço de habitação. Há cada vez mais pessoas a quererem envelhecer com os seus amigos e a criarem estrutura de caráter cooperativo para isso. E, aqui, há mais um desafio para os juristas. É que nós temos mesmo que mudar o nosso direito sucessório e o nosso direito de família em respeito à organização de alimentos. Porque, senão, os futuros idosos não vão poder tomar decisões sobre o seu futuro de vida. Precisamente porque nós temos uma noção familiar do património. E, portanto, toda a gente sabe que nenhum idoso em Portugal neste momento prejudica os seus potenciais herdeiros para fazer a opção certa de autonomia para residir. Daí que eu tenho dito que aquilo que nós fazemos em termos de programa é tornar não igual o acesso, mas equitativo. Ou seja, a equidade é uma palavra importante neste processo porque, ao nível daqueles que necessitam, quem precisa mais tem que ter mais e quem precisa menos tem que ter menos. Portanto, os recursos, nós não temos uma forma de financiamento nem plafonado, ou seja, dar 100 euros a toda a gente, nem dar 20 euros, nem, ou melhor, ele é ilimitado na perspectiva da necessidade. Ou seja, eu, enquanto indivíduo, aquilo que é a minha necessidade é aquilo que eu vou ter. E isto é algo que nós, até pode ser um bom exemplo de futuro para aquilo que é o sistema que nós temos em termos de Serviço Nacional de Saúde, mas, de facto, nós, como dizia o Dr. Arnault, nós temos que ser responsáveis por todos. Todos nós temos responsabilidade pelos outros. Nós não podemos olhar para o lado e achar que, pelo facto de esta pessoa aqui não ter acesso aos medicamentos, não tem impacto na nossa vida diária, porque tem... Por outro lado, as próprias leis, quando, bem ou mal, com uma linguagem melhor ou pior, porque normalmente é sempre pior, têm imensos alçapões, têm listas de exceções infindáveis e isso também torna sempre a sua interpretação e a sua aplicação muito complicada, porque acha-se que a lei é uma determinada coisa e, entretanto, tem ali várias exceções e lá está. E quem está melhor petrechado para interpretar estas leis mais facilmente consegue fazer uso fruto delas do que quem não consegue. E tudo isso desacelera o processo de obtenção do direito por parte do cidadão, não é? Exatamente, exatamente. É sobre tudo isso. Há, por exemplo, há países que têm para leis, obviamente que não são para todas as leis, se calhar a lei da concorrência, por exemplo, não é algo que o cidadão comum tenha que lidar todos os dias, é por si mesmo uma questão técnica, portanto, este exemplo não seria bom, mas há leis gerais que poderiam ter uma linguagem mais acessível, mas também, por exemplo, uma lista de perguntas e respostas que pudesse facilitar a compreensão e a interpretação da lei por parte do cidadão. Uma das coisas que nós fazemos na associação todos os anos é o índice de transparência municipal. E nós avaliamos a informação que está nos sites de 308 municípios. Todos os anos fazemos isto e, de facto, é um dos nossos produtos de maior sucesso, sucesso no sentido de maior atenção mediática, mas também de impacto real. Desde que nós começámos, já penso que há 5 ou 6 anos até agora, todos os municípios deram um salto qualitativo enorme. Cada vez que sai o relatório há reclamações, há pessoas, há municípios que nos ameaçam, outros que não querem sequer, dizem que nós não temos o direito de os incluir na lista, mas a informação é pública, portanto, não há forma de evitar isso. Mas aquilo que nós vemos, de facto, é que há municípios que têm todas as informações no site e outros que não têm praticamente nada. E isso não tem a ver com recursos, não tem a ver com a dimensão do município, porque o município que tem liderado nos últimos anos tem sido Alfândega da Fé, que é um município no norte do país relativamente pequeno. E Lisboa, por exemplo, está no lugar 144, portanto, está a meio da tabela. E o índice tem várias dimensões e duas dessas dimensões, que eu acho que para aqui são as mais importantes, é a informação sobre impostos, taxas e regulamentos, que Lisboa tem uma escala de 0 a 100 e tem 43 pontos. A dimensão de transparência na contratação pública, que tem 64 pontos e a dimensão do urbanismo, que tem 50 pontos. Portanto, na dimensão relativa a regulamentos e taxas, portanto, são questões que o cidadão tem interesse direto e frequente em saber, está abaixo do aceitável. Por exemplo, eu enquanto cidadã residente em Lisboa, apesar de ser de Coimbra, já me deparei com o problema do regulamento do horário dos bares e da lei do ruído e etc. E houve alguns, penso que há dois ou três anos, depois de tantas reclamações dos residentes no bairro Alto e no Caio Estré, a Câmara alterou os horários dos bares e fez ali um regulamento temporário em que era proibido o consumo ou levar as bebidas alcoólicas dos bares para a rua a partir da uma da manhã. Durou, acho que nem um mês. Foi uma espécie de, nós vamos fazer isto para os bares acalmar, para os vizinhos acalmar e os bares tentarem controlar um bocado a coisa. Neste momento, eu não sei muito bem qual é que é a lei, em que zonas é que este regulamento se aplica, não faço ideia. Mas, independentemente da lei ser aplicada ou não, o facto é que criou-se um regulamento que está sempre a mudar e que ninguém sabe muito bem como é que funciona. E há falta de transparência porque não se percebe porque é que ele muda. Sim. E há falta de segurança por parte do cidadão porque já não sabe qual é a lei que está em vigor, não se sabe como é que há de defender os seus direitos e não sabe porque é que em umas zonas é de uma forma e em outras é noutra. A ideia da desregulação é boa ou é má? Depende, depende muito dos setores de atividade. E vou usar um exemplo que eu acho que é um exemplo, dois exemplos que são muito úteis aqui, até em face do nosso tema, do tema da cidade. Uber e Airbnb. A Uber e a Airbnb durante algum tempo viveram na desregulação. viveram na desregulação. Isto é, viveram na ausência de regulação. E isso é bom ou é mau? Depende. É bom na medida em que permitiu que as atividades se desenvolvessem e florescessem. É mau no sentido em que criou dúvidas, criou obstáculos, criou dificuldades e, no fundo, aquilo que referiu criou alguma incerteza, alguma insegurança jurídica. Porque, certamente, não se sabia bem com que regras contar. E, portanto, enfim, é a própria Uber, para dar o exemplo, falei com os responsáveis, estava à vontade, que desejam a regulamentação. A Uber não deseja a desregulamentação, deseja a regulamentação porque isso lhe vai permitir. Isso impede, por exemplo, que aos fins de semana haja rusgas, na... que haja rusgas, aí pela cidade, a multar os motoristas da Uber porque ninguém sabe, a própria polícia não sabe qual é a lei que se aplica. Para essas multas, já agora, responde o tribunal e o tribunal absolve a Uber porque diz que não está sujeito ao mesmo regime. Portanto, vivemos um cenário de insegurança. A insegurança não é boa. Portanto, a regulação aqui é precisa. Mas que regulação? Não pode ser uma regulação que mate a atividade económica. Não pode ser uma regulação que mate a atividade destas empresas. que impeça de funcionar ou que seja tão morosa e tão pesada que demore meses ou anos a produzir efeitos. Portanto, nós temos que optar entre a desregulamentação, a regulamentação ou uma regulamentação equilibrada. Quando entramos aqui, há no fundo, depois também, duas possibilidades que são, por um lado, a criação de regulamentação excessiva. Aquilo que os americanos, para usar o exemplo que deu, chamam red tape. No fundo, é regulamentação que não é necessária. E eu recordo-me, por exemplo, que uma das medidas que a Troika... Nós gostamos... agora pensamos na Troika como uma coisa terrível que nos aconteceu. Mas a Troika, o memorando de entendimento, tinha algumas matérias que eram para nos ajudar. E que, aliás, não eram impostas de fora. Algumas delas até foram encontradas por nós. As soluções, as propostas primas, que eram para nos ajudar. Nesta matéria também havia, e havia, designadamente, a ideia de que nós não podíamos regular setores de atividade sem justificar a necessidade dessa regulamentação. Por exemplo, não podíamos criar impedimentos ao início de atividades. Uma coisa muito importante no âmbito do mercado único europeu, que é a ideia de que há circulação de prestação de atividades. Nós não podíamos criar obstáculos ao início de atividades a menos que esses obstáculos fossem devidamente justificados. Sim. E essa é a ideia do red tape. É não criar obstáculos desnecessários. Não criar. E a verdade é que, enquanto no tempo da Troika, e nós no tempo da Troika tivemos condições excepcionais para fazer uma efetiva reforma do nosso sistema de organização judiciária, mas, alegando dificuldades orçamentais e por questões meramente políticas, por isso simplesmente foram suspensos os concursos de acesso à magistratura, o que levou, por outro lado, a uma enorme aposentação de magistratos que atingiram a sua idade local de reforma, a idade limita aos 70 anos, sem os quadros estarem preenchidos. Isto implicou que os juízes e magistrados do Ministério Público, que estavam no exercício das suas funções, viram as suas carreiras congeladas, não tiveram os aumentos legais que os orçamentos de Estado lhes conferem, não subiram aos tribunais superiores, e isto provocou um enorme constrangimento. Com a entrada em funções do governo do Dr. António Costa, foi nomeada pela primeira vez uma pessoa que vem da magistratura do Ministério Público, da Dra. Francisca Vandunan, e a Dra. Francisca Vandunan inverteu completamente a política que vinha sendo seguida pela Dra. Paula Teixeira da Cruz, e então determinou isto agora, vamos ter que preencher os quadros todos e, portanto, vamos abrir aí assim concursos anuais. E logo no seu primeiro ano em funções abriu não sei quantas, acho que foram quase 200 vagas, perto de 200 vagas para o Centro de Estudos Judiciários. Voltou a abrir concurso o ano passado, voltou a abrir este ano, mas eu pergunto-me, mas afinal de contas, quantos juízes são precisos? Quantos procuradores são precisos? E nós não temos neste momento essa resposta. Eu vejo, vou, até nem vou dar o exemplo de Lisboa, vou dar o exemplo do Tribunal de Comércio de Ila Nova de Gaia, é um tribunal que tem cerca de um milhão de processos pendentes neste momento, tem três juízes para decidir o processo de natureza urgente, ou vamos aqui assim ao juízo de execução de Lisboa, também deve andar à volta de um milhão de processos pendentes, admito que em Lisboa não haja, repito que isto não é nada contra a cidade, gosto muito de cá estar, mas admito que não haja essa cultura de serviço, essa cultura de ajuda ao cidadão. Então a AMS define a qualidade de vida como a perceção do indivíduo, da sua posição na vida, no contexto da sua cultura e sistema de valores, e agora notem, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. ou seja, coloca a qualidade de vida como algo que está na dimensão ou na vertente, quer dizer, do subjetivo, tem a ver com aquilo que nós percepcionamos e não com aquilo que é, e com aquilo que nós percepcionamos em relação a algo, e que algo é esse são as nossas expectativas e a nossa cultura em que estamos inseridos e são os nossos valores. porque isso que radica muito nisto, nesta sensação permanente de que podemos atingir o tempo, podemos ter cada vez mais e mais e mais, e portanto estas aspirações, estes desejos, estes objetivos estão em movimento, não estão no sítio, mas se eles estão em movimento, nós estamos sempre a persegui-los e ficamos de facto muito cansados e muito desgastados, para não dizer ansiosos neste processo. Ainda hoje me intriga, porque é que a cidade fascina tantas pessoas e chama as pessoas, e intriga-me o facto daquelas cidades com 20 milhões de habitantes, como São Paulo ou outras, que não dão qualidade de vida à maioria dos seus habitantes, para não dizer a totalidade dos seus habitantes, e continuam a crescer inapelávelmente, e a crescer à custa de pessoas que vêm do campo para a cidade. É que parece um buraco negro, que quanto mais pesado se torna, mais atrai pessoas, e quanto mais pessoas atraem, mais a cidade se torna infernal, não é? Há que qualquer coisa de fascinante nas cidades, sobretudo nas cidades fora da Europa, não é? Eu só conheço duas grandes megalópolis na Europa, que são Londres em que escorre. As outras cidades não chegam a ter 5 milhões de habitantes, tanto quanto me parece. Parece que na Europa as coisas se tornaram um bocadinho mais controladas, mas eu acho que por razões económicas e sociais que não são as mesmas que permitem que as outras cidades, nos outros países, cresçam desmesuradamente. O crescimento da depressão, isso é uma coisa óbvia que nós sabemos que está a crescer. E sobretudo o crescimento, sobretudo na população infantil, uma patologia relativamente nova que é o déficit de atenção com hiperatividade, deve-se muitíssimo, muito provavelmente, ao excesso de estimulação que a cidade exerce sobre as pessoas, sobretudo na cidade, não é? E que lhes confere este medo permanente, esta situação da pessoa viver em desgaste, em cansaço, com a impossibilidade de poder descansar. e com a impossibilidade de ter um tempo longo de estar com os outros, de partilhar, de ter uma vida intersubjetiva. Mas quando olhamos para o campo e vemos como as aldeias hoje estão, vemos uma população envelhecida e vemos uma população mais nova que não vem para a cidade porque não tem capacidade para poder viver na cidade. Eu vejo em muitas aldeias portuguesas do interior que a população mais jovem são as pessoas que têm muitas vezes déficits cognitivos, que estão ligadas muitas vezes ao consumo excessivo do álcool, que vivem sobretudo de subsídios e de pensões, etc. em que desapareceu tudo, desapareceu as escolas, apareceu o tribunal, desapareceu a farmácia, desapareceu a loja e, portanto, a vida no campo hoje não é uma vida que possa competir minimamente. A forma como nós vivemos o tempo na cidade acelera-nos completamente a vida, nós não temos tempo para nada, nós não conseguimos cumprir as tarefas que programamos para cumprir e, aparentemente, no campo tudo isso é possível, tudo isso se vai fazendo lentamente. Aquilo que, na terra da minha família originária, que é São Tomé, se chama, sabe onde você já lá esteve, chama-se uma forma que eles dizem leve leve, que é viver levemente. E quando eu regresso a São Tomé, preciso de quase 15 dias para me adaptar àquela vida vivida leve, daquela forma tão lenta que irrita-me entrar num sítio, num restaurante e, só meia hora depois, é que alguém me vai perguntar o que é que eu quero. E, portanto, a cidade hoje é um misto de problemas que podem ser, de problemas de saúde mental para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão, de tal forma, adictas à própria vida na cidade, que lhes é impossível viver de outra forma. E, portanto, não falando já do conceito de qualidade de vida, que ele foi aqui muito bem explanado, o que eu acho é que a capacidade que as pessoas que vivem numa cidade conseguirem criar, e este é um conceito que eu gostaria depois aqui definir, uma atmosfera, ou determinado tipo de atmosferas, de qualidade de vida, que é essa, digamos, a tarefa que competirá para a cidade do futuro. O espaço, do ponto de vista urbano, é absolutamente determinante nesta prática da atividade física, porque, por mais intervenções psicossociais, psicológicas, botemos as pessoas de competências até recursos, tem de haver um espaço que o permita. Porque, de outra forma, isto fica reservado só aos que têm possibilidades económicas de ir ao ginásio. e, portanto, eu acho que a fratura é social. É a fratura entre quem tem meios económicos e quem não tem. Porque esta coisa dos smartphones, que há pessoas que não têm, não é? E não são tão poucas como isso. E existem muitas bolsas de pobreza na cidade. Eu tenho utentes que são referenciados através de uma entidade que lhes paga as consultas. Portanto, eles podem vir ter um bem que é de luxo, que é uma consulta de psicologia e clínica, de bórbula, não pagam nada antes, não é? Porque é a entidade que lhes paga por trás. Mas, eles dizem, eu não tenho dinheiro para os transportes. De fato, a urbanização e a vida nas cidades têm coincidido com uma evolução da nossa forma de viver e da nossa civilização, que coincide, enfim, digamos, a evolução das cidades também está a traduzir a nossa forma de viver, que é igual eu, não é? E a cidade, hoje em dia, também é uma montra, a nível social, do que é a vida das pessoas hoje em dia. Também é uma montra estética, também é tudo isso, não é? O que eram as pracetas e os pequenos espaços adjacentes aos edifícios onde as crianças brincavam antigamente e agora não brinam, não é? As crianças brincavam nas pracetas e agora parece toda a gente, ah, mas é inseguro uma criança ir para a praceta, não é? Eu não sei se é mais inseguro, eu não sei... Era o treino. Hã? Era o treino, era um treinável, associativizável. Claro, jogava futebol, praticava os jogos, as crianças... Mas não se amizavam... Agora, a cidade em si mesma pode ser um instrumento de reumanização e de fomento à intersubjetividade que os seres humanos precisam para viver, não é? Que não é só essa intersubjetividade que se passa através dos devices, não é?